O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal participou hoje aqui em Fortaleza do encerramento do Congresso Internacional Trabalho Decente no Mundo Globalizado. O evento realizado pelo TRT Ceará trouxe uma ampla abordagem sobre os desafios para garantir direitos e até dignidade a quem exerce uma atividade profissional. O evento reuniu palestrantes renomados do Brasil, Itália, Uruguai, Estados Unidos e Espanha. Na plateia, magistrados, servidores, advogados, professores e estudantes de direito. O evento envolvendo a temática do trabalho decente, sobre as várias facetas, questão do trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, a questão da discriminação no ambiente de trabalho, a questão da mulher. O evento foi realizado no hotel na Praia do Futuro e contou com a participação de diversas autoridades e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Tribunal Superior do Trabalho, entre outros. O evento contou ainda com a participação do ministro do STF, Flávio Dino, que trouxe o tema Regulação do Trabalho e Novas Tecnologias no Contexto Global. A Constituição deixa muito claro que não existe democracia sem trabalho digno, sem trabalho decente. Essa é uma conquista civilizacional de todos os povos, é uma conquista brasileira também, desde a CLT, passando pela Constituição de 88. E por isso é preciso que haja uma conjugação de esforço da sociedade e também dos poderes públicos, de modo geral, aí abrangendo os poderes políticos, mas também a função judiciária e o sistema de justiça, para garantir que haja essa noção de que o trabalho decente é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade em paz. Porque só há paz quando há justiça. E essa justiça deve se dar também no mundo do trabalho.